Fala rapaziada, beleza? Bom vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com Pixelmoldark E bom galerinha, no último episódio a gente tentou pegar o nosso querido Raikwaza Shine Mas a gente não conseguiu, mas a gente vai conseguir Eu tenho fé que a gente vai conseguir o nosso Raikwaza Mas o Raikwaza e a pedra da mega evolução dele pra transformar ele num mega Raikwaza Beleza? Então galerinha, se você gosta de Pokémon e quer mais Pokémon aqui no canal Deixa o seu like no vídeo agora, ó Agora, vou precisar deixar o like, ó Um, dois, deixa eu, ó, vamos fazer o seguinte, ó Eu vou tirar a minha armadura, na verdade Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu vou tirar a minha armadura Vamos ver se você consegue ser mais rápido que eu pra deixar o like E eu vou tirar a armadura, vai, 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 vai Três, dois, um, e... Ó, 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 tirei primeiro Eu acho que eu tirei primeiro Ou você deixou o like primeiro? Qual será? Mas bom galerinha, vamos lá, né Vamos colocar o nome da galerinha aqui que é mais ativa A galera que mais deixa o like aqui no vídeo Deixa eu fazer uma praquinha aqui, ó Vou fazer uma praquinha pra você, ó Uma praquinha Fazer tudo de praquinha, mano Fazer tudo de praquinha, beleza Fiz umas praquinhas aqui pra nós Beleza, vamos aqui então colocar o nome da galerinha aqui Mas deixa o like, né, galera Então se você quer aparecer Pra pegar um... Que eu te mande um salve Um abraço, tá ligado Deixe aqui nos comentários Também deixa o seu like Porque só vai aparecer Se você realmente deixar o seu like Beleza, galerinha? Então vamos lá Deixa eu pegar aqui o meu celular Pra mim ver os salvezinhos de hoje Bom O primeiro salve aqui de hoje É pro Marcos Vinícius Marcos Vinícius Que ele comentou bem assim E deixou o like, galera Wolf, bota meu nome, por favor Se não bota meu nome no próximo episódio Eu vou sair do canal Wolf, eu tô chorando Nunca botaram meu nome Eu fico triste Marcos Vinícius Você não precisa sair do canal Só porque eu não coloquei o seu nome Tipo assim Se eu não tivesse colocado, cara Tipo... Outra hora eu ia colocar, sabe? Tipo, sempre tem oportunidade, sabe? Então, meu Sempre continue apoiando o vídeo aí Por favor Beleza? Então, mano Um salve pra você Não precisa chorar Tamo sempre junto E é nóis, Marcos Vinícius É nóis É nóis É nóis Beleza? É... O próximo aqui é o Super Raio Beleza? Eu já pus ele? Deixa eu ver Não, não Não pus, não pus, não pus Ah, já pus sim Nossa, Super Raio Olha, olha Já coloquei seu nome Super Raio Eu sabia que eu já tinha visto Não, mas Super Raio É nóis Tamo junto mesmo assim, beleza? O próximo aqui é o Gamer Underline BR Tamo junto, Gamer BR Valeu, você falou que eu sou seu youtuber preferido Tamo juntão, cara É nóis É nóis É nóis É nóis E o próximo aqui é o GD21 Então, um salve pra vocês Meus queridos Muito obrigado por apoiarem o canal Sério, eu fico muito feliz mesmo Então, velho Muito obrigado de coração A cada um que deixa o like Beleza? Então, é nóis E, galerinha Antes de começar o vídeo Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês, velho Tipo, antes de começar a fazer o vídeo em si Bom, eu tô pensando, galerinha Em começar a trazer Olha um mega support Eu vou lhe matar enquanto eu falo pra vocês Eu tava pensando, galerinha Em começar a trazer alguns daily vlogs Algum coisa do tipo Alguns vlogs Vocês queriam um daily vlog aqui no canal? Sei lá, tipo Eu mostrando o meu dia a dia Tudo mais Tudo bem que o meu dia a dia Não é tão interessante assim Mas eu podia mostrar, sei lá Os meus finais de semana Porque, tipo, eu saio com meus amigos e tudo mais Se vocês quiserem Comentem aí embaixo Tipo, digita 1, galera Digita 1 se você quer daily vlog E se você não quer, digita 2 Porque aí eu vou ver certinho Quem quer e quem não quer, beleza? Então vamos lá, deixa eu jogar aqui Beleza, ele tá aqui Level 105 Vou dar um Moonblast aqui Acho que não vai Pô, beleza Tirou bastante Tirou bastante Acho que ele não vai acabar me matando Eu vou acabar quase derrotando ele Com o meu Silvion Acho que eu vou derrotar Na verdade, acho que eu vou derrotar Beleza Derrotei Opa, uma Hurricane Uma Flame Orb E um negócio aqui Que eu não sei pronunciar certinho Beleza, ótimo Beleza Mais uma pedra de Mega Evolução aqui pra gente Que eu vou deixar aqui Ah, e falar em Mega Evolução, galerinha Eu já atualizei o meu Pixelmon aqui Tá bom? Eu já atualizei ele Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês O que que atualizou certinho Beleza? Deixa eu colocar aqui A minha pedra de Mega Evolução aqui E aqui o meu Doce Raro Que eu acho que eu tenho É, eu tenho 3 aqui Beleza Olha isso daqui, galerinha Já atualizou o Pixelmon Agora tá na versão 2.0, galerinha Olha aqui que atualizou Olha isso Se eu vim aqui, ó E digitar Mewtwo, ó Ó, Forma 1 Forma 1 Forma 1 Olha Que lindo, galerinha Eles já tem a Mega Evolução do Mewtwo, galerinha Mano, eles atualizaram muita coisa Eu vou dar uma lida aqui, ó No que que eles atualizaram certinho, ó Deixa eu abrir aqui o... A conversa aqui do Skype Porque foi lá que eu conversei com meus amigos Lá que tem, tipo, todas as Mega Evoluções Que atualizou Mas, meu, colocaram todas as Mega Evoluções Que faltavam, galera Sério Colocaram muita coisa nova Muita coisa nova mesmo Então, velho Tá muito louco, mano Deixa eu ver aqui Porque, mano O Pixelmon Não sei pra você Aqui, ó Achei Achei, ó Pokémons remodelados Banete Belsprote Camerupto Drowze Execute Executor Hypno Lictang Medicham Metagross Mewtwo Nume Psyrex Cyblane Stelic Victribel E Whippinbell Esses foram os Pokémons remodelados, galera Agora, as Mega Evoluções que chegaram Olha aqui Mega Abomusnall É... Aquele... Não sei qual Pokémon que é Mega Aldino Mega Banete Mega Camerupto Mega Diança Mega Loprilo Mega Medicham Eu não sei pronunciar alguns Pokémons, mas Estou pronunciando como que eu sei, mais ou menos Mega Metagross Mega Mewtwo X Mega Mewtwo Y Mega Sablane Mega Slowbro E Mega Stelic Galera E novos Pokémons foram Formantus Gimisor Rutarans Mimiko Soboat Wooboat E Wongos 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 É... Alguns Pokémons que eu não conheço, mas Atualizaram bastante coisa Deixa eu ver a Forma 2, mano Nossa Que coisa Linda Eu vou até deixar aqui, mano Um Mega Mewtwo, mano Perto da minha casa Como... Como forma do meu poder Porque eu quero um Mega Mewtwo Com certeza Mas beleza, então, né Vamos lá, então, galerinha Eu fiz aqui algumas Look Pixelmon Na verdade, eu tenho algumas Escondidas ainda, velho Porque a galerinha Tô vendo que tá começando a ficar Forte O Paul O Trevor, tá ligado? Então eu escondi Algumas Look Pixelmon, galera Eu escondi Pra eles não acharem Porque, meu Vai que acontece alguma coisinha, né Velho É complicado Então, mano Eu fiz aqui algumas, ó Peguei algumas lá E olha aqui, velho Olha aqui Eu vou fazer algumas De 15% Hum... Calma aí Como que eu faço 15%? Eu vou fazer de 20% negativa Aqui Deixa aqui Vamos ver Se eu consigo dar sorte, mano De vir a Master Ball, velho Sério Porque tá complicado de vir Hum... Não quero Também não quero Também não quero Ai, meu Deus do céu Eu nunca consigo Uma Master Ball, né, velho Ô, pra mim Eu acho que é difícil Vim, mano Eu acho que eu nunca Botei uma Master Ball Na minha vida Nessa série, velho Sério Eu acho que eu nunca Vou vim Não vai vim Eu acho que nunca vai vim Sério Aqui Vamos fazer de 10 Vai, vamos fazer de 10 Vamos ver se vem Ai, não vem, mano Não vem Ô, sério O que é que é muito triste isso É muito triste isso Olha isso É muito triste Nunca vim, mano Tem que ver agora Ah, mano Sério Ai, veio um zumbi gigante Mano, sério Eu sou muito azarado, velho Podem falar aí, galerinha Eu sou muito azarado, velho Se eu não fossem As minhas Ultra Balls, mano Eu nunca teria conseguido Pegar nenhum lendário Velho, aqui na série Ainda bem que dá pra pegar, né, velho Ainda bem que dá pra pegar Sem a... Sem a Master Ball, velho Porque é difícil, hein, mano É difícil, hein Ai, meu Deus Sério que eu fiz isso? Será que eu acabei fazendo isso? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Beleza Não veio absolutamente nada Nada, 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 nada Beleza Tá Vou abrir então agora, mano Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, né, mano Eu sou um gatilho, velho Um Gadevoer, legal Gadevoer, legal Eu vou pegar ela Vou pegar ela Vou pegar ela aqui Vou pegar a Love Ball Que eu acho que a Love Ball dá certo, né Porque ela é... É mulher Não é a Love Ball que... Que pega, tipo, o Pokémon feminino Tinha alguma coisa do tipo Não lembro se a Artigo será a Love Ball em si, mano Até tinha, tipo Tinha mais chance de pegar a Pokémon feminino Deixa eu jogar o Raulute aqui, mano E tentar pegar ele Nossa, ele é forte, velho Onde é Klaus? Olha Ai, caraca Caraca, vai, vai, vai Vamos jogar isso daqui, então Outragem, não mata Ele errou o Outragem Olha isso Será que o ataque dragão não pega nela? Caraca Vai, 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 vai Entra Ai, meu Deus do céu Mano, agora eu não tenho nem um Pokémon que eu posso jogar Se eu atacar o Hatcher e dar um Crown, já mata Fala aí Fala aí pra vocês Fala aí pra vocês que mata Um Soul Rock Ferramentas que eu quero Olha lá Espawn um lendário, mas não spawnou Sem pra caramba Beleza Um Cyndaquil Potion Eita, que isso? Ah, veio um Cogumelo Beleza Ai, meu Deus do céu Um Chesnaut Eu não quero um Chesnaut Um Tentacu Olha lá Outro lendário que não spawnou Ai, meu Deus Olha pra um TM Um TM Que TM que é esse? Um Wild Charge Outro Wild Charge Meu Deus Mano, sério que eu sou tão ousado assim Vamos colocar uma coisa Opa Opa Oi Tudo bom Tudo bom com você, Pauca Será que mata? Não mata, não mata Ah, mano Oh, eu sou muito burro Ah, mano Orbi Eu não quero Orbi, mano Eu não vou ficar juntando Orbi, mano Pra pegar Pokémon, velho Sério Porque tem que achar que tem que ser um bom, velho Não compensa, mano Se fosse uma série sem... Sem... Hulk, Pixel, Mom, velho Eu até pegaria, mano Essas Orbi Pra... Pra pegar Pokémon lendário, tá ligado? Mano, um Tupo Não, Pokémon Tupo Eu não gosto muito dele O Poké, 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 Poké Que é essa? Ahn... A Heavy Ball Heavy Ball pra pegar Pokémon pesado, né, mano Revolver o Pokémon pesado Isso daqui pra aumentar o quê? Special Ataco Opa, isso daqui é bom Ah, outro Cogumelo Meu Deus do céu Mais ferramenta Cavalo, mano Bubassauro, mano Meu Deus Ai, meu Deus do céu Não tá vindo nada de bom Não tá vindo nada de bom, velho Eu vou chorar, mano Um Rampar Meu Deus do céu Sério, isso Olha isso Não vem nada de bom Não vem nada de bom, velho Sério Olha isso Não vem nada de bom Um Froak, mano Ai, mano Oi, algum look é bom, mano Mas eu não quero pegar ele Mano Que Pokémon que é isso? Pokémon que é isso, mano Nunca vi ele Fica parado Deixa eu ver o nome dele Avaluke Que louco Vou tentar pegar ele, mano Achei ele muito louco Vou jogar Heavy Ball Porque ele deve ser um Pokémon pesado, mano Sério Ai, não entrou, mano Sério Olha, ele tem Crunch Ele tem Attack Dark, mano Não dá pra ver isso Vai, vai Entra, entra Entra logo Entra logo Mano, se eu der um Attack nele Ele vai morrer, velho Se eu der um Attack nele Ele vai acabar morto, velho Droga Ó, tem Recovery também O bichinho, mano Olha lá Olha lá, mano O bichinho é bom mesmo Calma aí Ah, mano Não entra Não entra, velho Ah, joguei uma Lost Ball Mano, joguei errado Ai, vamos lá, galerinha Vamos Ai, mano Eu achei que tinha sido agora Quick Ball pra Pokémon rápido, mano O que veio? Opa Ai, mano Mas ele não Ai É Park Ball? Ai, não É GS Ball, mano Ai, eu tinha ficado tão feliz Sério Eu tinha ficado tão feliz, mano Sério Sudouudo Vulpix Ai, meu Deus Book Ball Ah 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 Ai, veio Veio Veio, galerinha Veio Veio, veio, veio Veio, veio Veio Master Ball Veio Master Ball Veio duas, mas veio Veio duas, mas veio Veio duas, mas veio Veio duas, mas veio Veio duas, mas veio, galerinha Veio duas, mas veio Veio, veio, veio 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 Galerinha, veio Veio duas Veio só duas, mas veio Não dá nada Não dá nada Nossa Conseguimos duas Master Ball, galerinha Nossa senhora A luta Meu Deus do céu A gente conseguiu Depois de tanto tempo, velho Depois de tanta Ultra Nuke Pixel mão aberta, velho A gente conseguiu pegar Nossa Ai, meu Deus Eu tô muito feliz Sério Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Meu Deus do céu Conseguimos Duas Master Ball, velho Meu Deus do céu Sério Agora eu acho que eu vou abrir um pouquinho de Luke Pixel mão, né Eu vou mostrar pra vocês aonde tá o meu esconderijo, galerinha Das minhas Dos meus igrejas mais valiosos Mas vocês não podem contar pra ninguém, tá bom? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu tenho dois packs aqui Eu tenho as minhas insignias Eu tenho meu negócio de Special Attack Eu tenho a minha Leftovers Eu tenho minha Life Orb aqui Minha Power Lens Tô guardando muito item, velho Pra quando eu for batalhar contra alguém, tá ligado, galerinha? Então quando eu for batalhar contra alguém Eu vou pegar alguns deles e vou equipar o meu Pokémon, velho Ó, tô guardando um Shadow Ball aqui, mano Caso a galera tenha, tipo, Mewtwo, tá ligado? Eu vou ter... Eita, que eu tô gostando de quebrar Nossa, que estranho É, eu tô guardando o Shadow Ball pro Mewtwo, tá ligado? Então, mano, eu tô guardando muita coisa pra mim fazer meus Pokémons no futuro, tá ligado? E agora que eu tenho a minha Master Ball, velho Se vier algum Pokémon, tipo, lendário que eu queira muito Tipo, Mewtwo, Raikwaza Eu consigo pegar... Ai, é um Mega Aerodactyl, mano Eu achei que era um Mega Lugia, velho Sério Então vamos lá, mano Vamos abrir aqui Vamos ver o que pode vir, mano Imagina, vem mais Master Ball, velho Opa, isso daqui é bom Isso daqui é Iron, beleza Uia, mano Uia, eu achei que tinha vindo mais Eu achei que tinha vindo mais Vamos abrir rapidão, mano Vamos abrir rapidão Ai, não quero ele Não vou ficar gastando minha Master Ball nele Vai, 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 vai Ups Eita, que isso? Caraca, o que tá acontecendo, velho? Que bagulho louco Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Beleza Sai, sai, sai Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Vamos abrir rapidão, velho Vamos abrir rapidão Sério Aqui Bom, meu Deus que não é legal, hein, mano Nossa, vamos ser no Unreal Como tá bonito, velho Um Wallet Eu não quero Aqui Aqui Nossa, podia vir muito o Mewtwo, né, velho O que que é isso? Ai, é poção, velho O que é poção do tabugador, esse knife? Mano, eu podia fazer algumas positivas, né, mano Isso é bom Isso aqui não é tão bom Um Pokémon não morrer em um hit, né Um Squirtle Ai, mano Ai, tá, tá, tá Sai daqui, sai daqui Sai daqui Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Eu não vou conseguir sair daqui, não Calma, calma, calma Tá, tá Tô libertado Tô libertado Mano, deixa eu fazer algumas positivas ou não Vamos abrir mais E se vier Se não vier nenhum lendário que a gente queira A gente faz uma positiva, beleza? Então vamos lá Vamos lá Opa, mais um TM O que que é isso? O que é isso? Poison Jab Eu não gosto tanto desse ataque Nada, Skarnory Ah, não Não Ai, meu Deus Para de me desafiar Para de me desafiar Beleza Ai, não Podia vir um outro lendário Podia vir algum lendário mais legal O Poxy Ele quer Thunder Beleza Thunder é um ataque bom pra Pokémon elétrico Ai, eu não quero esses lendários Caraca, peixinho pequeno, velho Beleza Mano, estamos ficando sem coisa Vamos lá Um, dois Beleza Beleza Não vem nada Não vem nada Meu Deus do céu Tá, eu vou fazer positiva então, velho Vou fazer positiva Ai, mano Tô meio tenso Tô meio tenso Coloquei um pouquinho de sorte, galerinha Vamos ver se a gente consegue Dar alguma sorte, né, velho Que não é possível, cara Meu Deus do céu Não vem nada pra gente, velho Olha lá Não vem nada da Loki Que se amou Olha lá 100% Ó, mano Eu não acho ele bom, velho Desculpa, mas eu não acho Ele bom Opa Opa, você eu quero Você eu quero Nossa Você eu quero, gente Calma lá Não mata Beleza Uia Ah Montos Montos eu não gosto muito, mano Opa, tem um Gartonk ali Cadê Cadê Ah, mano Só porque eu queria Ele desapareceu, velho Só porque eu queria Ele desapareceu, mano Eu sou muito azarado Tondor Não quero Ai, meu Deus, velho Nossa, sério Eu sou muito azarado, velho Quando eu consigo pegar As Master Balls Não vejo o que eu quero Mano, eu vou ter que procurar O Mewtwo mesmo, galerinha Eu vou ter que procurar O Mew Vou procurar o Mew No próximo episódio Vou Numa jungle Vou numa jungle Procurar o Mew E vou Vou capturar o Mew, mano Vou esperar ele nascer Porque não dá, velho Não dá pra ficar esperando, velho Tá muito chato Na OukPixel, bom Sério Eu vou atrás do Mew Eu mesmo Vou capturar E vou fazer o meu próprio Mewtwo Beleza, galerinha? Então é isso aí Deixa o like aí no vídeo Me segue lá nas redes sociais E é nóis Valeu Falou Tchau Tchau Tchau